Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar várias questões hoje, né? Questões interessantes, reproposição, diferencial, gradiente, a gente já viu, vai revisar, derivada direcional e o diferencial do campo. Então, gente, simbora! Simbora! Bom, só para lembrar um pouquinho, né? Sempre vamos lembrar as coisas. O que é o gradiente? Era que nós temos nosso campo, né? Nosso campo escalar, nossa função escalar, e definimos o gradiente como sendo a derivada parcial sobre as componentes, né? Sobre as variáveis. Então, isso vai me gerar este vetor. O vetor, o vetor gradiente aqui. Por exemplo, vejamos. Aqui, em essência, já quando nos dão desta forma, estamos falando que temos como conjunto de partida uma região aberta do R2. Duas variáveis. E aqui, obviamente, como um campo escolar, só me dá um número só. Duas variáveis. Então, eu vou ter que calcular f de x, derivada parcial com respeito de x, e também f de y, derivada parcial com respeito de y. É uma coisa que vocês podem fazer já. Uma pausa. Tindulada parcial com respeito de x, e também f de y, derivada parcial com respeito de x, e o resto é como se fosse uma constante. Se a derivada de x de 1, então somente fica o exponencial, e elevado a y. E aqui, quando eu derivo com respeito de y, a derivada exponencial, é o próprio exponencial, e x fica aqui na constante. Colocando estas componentes agora, para formar o gradiente, observe que temos e elevado a i, e elevado a i que se repete. Sendo assim, posso colocar em evidência. E é bom sempre. É bom, né? Porque às vezes o exponencial tem que cancelar, então é bom já ir treinando isso desde já. Então, o gradiente do campo escalar f, que é dado por isto, né? Deriva parcial de f de x, primeira componente, deriva parcial com respeito de y, f de y, segunda componente. Então, colocando em evidência o e elevado a y, vai ficar com 1,x. Ah! Não é difícil, é só derivar parcialmente com calma, né? Então, é por isso que estamos treinando aqui. Vocês estão treinando. Vocês estão em sua pausinha, fazem a continha na folha de rascunho, é muito importante. Bom, a gente sabia que as derivas parciais não medem a variação na direção, né? Que a gente quer, por exemplo, a derivada com respeito da primeira componente, é a variação na primeira componente, né? Ou se eu quero na componente número 3, né? Aí vai... Mas, o que acontece se eu quero, eu gostaria, né? De saber qual a variação numa direção quaisquer. Não as direções que estão associadas às componentes, né? Por exemplo, na base canônica de R3, temos i, j, k. Se eu quero a variação no respeito da direção j, eu derivo com respeito de y e teria, né? Mas, se eu quero em outra direção, o que eu faço, né? Bom, a resposta é, primeiro passo, tenho que saber, tenho que determinar qual é a direção que eu quero. E como que eu faço, bom, eu quero uma combinação linear da base canônica, né? Então, me dá um vetor e para determinar a direção, eu vou calcular o vetor unitário nessa direção que está me dando. E esse vetor unitário eu chamo de um chapéucinho. Desse jeito que está aqui, né? Um chapéu me fala o vetor unitário na direção onde eu quero determinar a variação. Então, para determinar a variação nessa direção, vamos definir, né? Pense aí um pouquinho comigo. Pense aí um pouquinho comigo. O vetor granente me dá a variação de todas as direções, né? Cada componente é, tá. Se eu quero determinar só numa direção, o que que eu faço? A variação numa direção, ah, já sei. O produto escalar, né? O produto escalar vai eliminar as outras direções que eu não quero e só vai me dar a direção onde eu quero, né? Isso mesmo. Então, é assim, é assim que a gente define o que se conhece como a derivada direcional. A notação é D maiúscula, o chapéucinho, que é o vetor na direção que eu quero, o campo escalar F. Então, né? Aí temos a... Porque se temos a nossa formalidade, né? Temos um conjunto aberto, subconjunto de Rn para R, Rn, onde é definido o nosso campo escalar, nossa função escalar, ele continua, bem comportado, tudo, 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 com derivadas partidenciais, contínuas, comportadas tudo isso, né? E o vetor unitário 1, então a derivada direcional é aquilo, né? Nós calculamos o gradiente, que já sabemos como, e multiplicamos escalarmente pelo vetor unitário, né? Um vetor unitário é fácil, né? É construir. Só para lembrar, se eu tenho um vetor quaisquer, pego o vetor, calculo a norma, e o vetor unitário como que construiu, é esse vetor dividido pela sua norma. Pronto. Tá? Certinho. Uma outra vantagem do operador gradiente, que é um operador diferencial também, é que também permite definir o diferencial da função. Como? Aí tá. Vamos definir o diferencial como? Como sendo o gradiente produto escalar A ou D de R. Tá lembrado os D de R, que era D de X1, D de X vírgula, D de X2, vírgula, D de X1, A de vírgula, D de X1, N, fecho os parênteses, né? Então, quando eu faço o produto disso com D de F, que também são as derivadas parciais, né? Então, isso chama o diferencial do campo escalar. Tem uma questão interessante aqui. Qual é a questão interessante? Que eu posso expandir esse produto escalar. Aquilo que a gente falou, né? E aliás, vocês façam. Peguem a versão do gradiente, tem o DDR, né? E façam o produto escalar e vejam o que dá. Tem uma pausinha agora. Agora, já. Agindo a trilha. Chitiri. Okidoki. Vejamos. Oh. Isso mesmo. O diferencial vai ser. Ah, derivada parcial, né? Vezas 1 vezes o D de X2. Deriva parcial, né? Vezas 2 vezes D de X2. Aí, chum, 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 deriva parcial. Ah, do campo escalar, da função. O respeito agora é Xn. Da Dn vezes o D de Xn, né? A diferença é o D de Xn. Hum, interessante. Então, a gente pode escrever, inclusive, como um somatório se quiser. Ah, estou. Pronto. Pronto. Mas estamos indo bem desse jeito já. Continuemos, né? Estamos dando nossas definições básicas aqui. Pronto. Acho que, observem. O R já saímos que queira. O DDR também, o gratinto também. Temos agora a divididade diferencial. E agora temos o diferencial do campo. Hum, estamos já prontinhos para terminar algumas coisas. Por exemplo. Seja a parametrização. Tem gente que... Não, vocês já devem conhecer aqui como parametrização, né? Que, na verdade, ele, aqui, né? Da Ero, me dá duas componentes. Aqui tem um T. Então, aqui eu posso calcular algumas coisinhas, né? Dependendo do valor do T. Então, vocês vão calcular algumas coisas. Encontre os pontos gerados para T0, Tpi sextos, Tpi quartos e Tpi terços. Vocês vão colocar aqui. Zero, calcula. Zero, zero. Para T0, calcule. Dá um vetor. Aqui, para I sextos, calcule, calcule. Façam isso. Agora, assim, uma boa pausa. Já. Prontos? Voltando, né? Vejamos. Para zero, isto. Cosseno de zero vale 1. Seno de zero vale zero. Para Pi sextos, quanto que vale o cosseno de Pi sextos? Isto, raiz de 3 sobre 2. E, no seno de Pi sextos, 1 meio. Isso mesmo. Para Pi quartos, quanto que vale o cosseno de Pi quartos? Quanto que vale o seno de Pi quartos? Lembre que estas são coisas que vocês têm que saber da escola, né? E se não sabem, é o momento de rever. E fixar mais do que rever agora, né? Fixar bem. Bom, cosseno de Pi quartos é igual a seno de Pi quartos e igual a raiz de 2 sobre 2. Então, tenho aí, né? O vetor posição para E, C, Pi quartos. E para Pi tercios? Cosseno de Pi tercios. C, isso, 1 meio. Seno de Pi tercios, raiz de 3 sobre 2. Prontinho, né? Não é difícil. Mas por que escrevi aqui o vetor como uma forma parametrizada? Porque ela vai me ajudar em alguns casos. É bom saber. Aprender não faz de mal, né? Não faz de mal. Bom, a pergunta é. Qual é o lugar geométrico descrito por R de T? E isso é algo que vocês vão fazer. Já tem alguns pontos. Vão colocando os pontos no pano. Se vocês querem ver outros pontos para outros valores de Pi e continuem calculando e vocês vão ver qual é. E tem outra forma também que o pessoal vê quando faz a parte de parametrização. Mas está aí. Faça. Já. Para quem fez. Pronto. O lugar geométrico é uma circunferência de raio 1. Uma circunferência unitária. Agora tem outra parametrização. Vai calcular pontos de novo. Olha, essa parte é a circunferência. Mas e aqui é anal. Aqui tem o R3. Lembrem que a circunferência está no plano. Então a outra está no plano XY. Aqui tem o XYZ. Mas fala em contra o DDR. Ah, agora entendi. TDR, aqui vou derivar. DDR e aqui vou derivar. Então vai ser coseno de T derivado de coseno menos seno. DBT. Aqui derivado de seno. Ah, é fácil. Fácil, fácil. Fácil. Tente fazer. E vamos ver agora, né? Já. Voltando. Calculando os diferenciais. Isso mesmo, né? Uhum. Aí. Inclusive, eu poderia ter colocado em evidência o DDT. Mas desta vez, eu deixei assim, dessa forma. E a pergunta é o porquê de DDT, né? Então. Colocando já em evidência. Fica dessa forma. O DDT, porque aqui quando eu derivo, né? Estou derivando com respeito de. Ah. Isto. A variável é T. Então tem que ter DDT, né? Se tivesse aqui uma função de XYZ ao quadrado, seria a 2XDDX. Mas como aqui tem o T, que é a parametrização, né? Tudo vai aparecer no DDT. A vantagem disto é que eu posso colocar o DDT fora, né? E isso me ajuda quando a gente quer fazer algumas continhas interessantes. Bom. Agora fala. Isto anterior é só para ter uma ideia sobre parametrizações, né? Para relembrar coisas. Sempre bom. Agora aqui fala. Encontrei o gradiente. Sim. Olha. Foi dada dessa forma. Tem um E. Tenho uma variável X, Y e Z. Tenho três variáveis. Então, em princípio, se não me falam nada, né? É de R3 para R. Esse seria meu campo, né? Um campo escalar de R3 para R. Então, gente, agora é com vocês. Derivada. Calculem a derivada de F de X, F de Y e F de Z já. Agora. Agora. Ok. Calculando as derivadas parciais. Aham. Aqui tem 7. Só tem X aqui. Então, isso também é sendo constante. Então, vai dar 7X à sexta. Com respeito de Y, o derivado é elevado a Y. Y vai dar E elevado a Y. O resto permanece constante. E aqui, com respeito de Z, isso tudo parece constante. Parece muito difícil, mas não, né? Isso é constante. É devado a ser uma coseta. Isso mesmo. Colocando tudo isso dentro do... Da expressão do gradiente. E colocando em evidência o que puder, né? Sempre bom. Ah, essa é a minha expressão. X à sexta é elevado a Y. Que é um fator em comum, né? Prontinho. No edifício, só trabalha com cuidado e as coisas vão fluindo tranquilamente. Ah, agora vem um problema. Mas pra que problemas? Ah, porque é bom, né? A vida tem problemas. Não podemos fugir dos problemas. Aliás, os problemas são bons. Não sei lá, não vamos superar. Mas pra isso você tem que encarar com bom ânimo, né? Imagina encarar um problema... Ah, já entrando com o pé pra fora. Ah, não vai dar certo. Ah, não consigo... Não, gente. Vamos lá, então. Vem o problema. Vamos ao problema. Ah, estamos contentes pelo problema. O problema é um desafio. Então, vamos vencer esse desafio. Ixi, o que ele tá falando aí? Hum, tá falando a distribuição da temperatura do batimóvel. Ah, é do batimóvel. É grande, cara. Eu gosto do batimóvel. Vem dada pela expressão. Ixi, Maria. Essa expressão tá um pouquinho feia, né? Parece dente de sogra. Você vê que eu sempre teve sogras boas. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Bom, aqui tem uma, duas, três variáveis. Então, vai de R3 pra R. Ixi, aqui vai falar onde N é o maior número primo conhecido. Alguém sabe qual é o valor? Epa. Ah, agora, bem, encontre a variação. Bom, variação na direção do eixo X e derivar direcional. E derivar direcional. Então, gente, temos que derivar isso com respeito de X. Tem X aqui, tem X aqui, tem X aqui. Com respeito de Y. Tem Y aqui, tem Y aqui, tem Y aqui. Com respeito de Z. Ó, secretário, aqui tem um pequeno erro, secretário. Aqui, aqui desse pequenininho, é Z. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Ó, com respeito de Z, tem Z aqui. Correndo do rinho. Tem Z aqui e tem Z aqui. Uau, 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 uau. Uau, que coisa, né? Ixi, maravilha. Bom, temos que chorar? Não. Quando temos um problema, vamos lá encarar. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? É, aqui tem os pronunciados, deve pensar. E estamos mortos? Nada. Simbora, simbora, simbora. É, acho que já sei como que vai isso. Tá querendo me pegar de besta, né? Tá querendo fazer de besta. Isso, calma, né? Lembrando da série que temos. E elevado a X, nosso Ansatz, que a gente tanto trabalhou, agora tem esse somatório. Parece. Isso quer dizer que 1 menos Y é igual a menos, todo esse somatório de X, né? Aqui, 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 tem que corrigir novamente, aqui o Z, né? Secretária, secretária. É, eu entendo, você final do semestre também tá cansadinha, né? Ah, já tá, mais uma força, mais uma força. Hasak, hasak. Aí, então, olha, quando eu passo pra dividir isso, tu acha. É, tudo isso, essa coisona feia que tava na frente, só virou menos 1. Observem, passam pra dividir aqui, e tudo ficou menos 1. Ah, é, 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 derivar isso com... É facilinho, né? Calcular o gradiente disso. Agora sim, agora sim, podemos decolar. Bora, 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 bora. Calculando o gradiente. Derivando, né? É, não ficou muito gatinho, mas, bom, tá aí, né? Tá aí, tá aí. É, derivando com calma, né? É, era pra você ter feito. Pronto, pausa, desculpem aí. Pausa. Já. Faça, né? O gradiente. Ah, é, é, é. Foi spoiler mesmo. Foi mal. Bom, pronto, voltando. É, já tinha colocado, né? É importante vocês tentarem. É, é muito importante, na verdade. É fundamental vocês trabalharem. Agora, fala na direção do eixo x. Hum, qual é o vetor unitário na direção do eixo x? É, é o i, né? Em três dimensões, é o vetor i chapéu. O 1, 0, 0, 1. Aham. E como calcular a derivada direcional? Bom, é simples. Eu pego isto e faço escalar com isto. Então, façam essa continha aí. É, não, não, não. Isso está bem assim ao seu alcance. Façam essa continha aí. Já. Hum, vocês perceberam, né? Bom. Okidoki. Então, a derivada direcional pedida será... Tcharam! Só esse termo daqui, né? Ao fazer o produto escalar, esse com esse fica e o resto vai dar zero. Zero. Então, só ficou esse termo aqui. Não é difícil, não. E aqui sempre coloco, né? A derivada direcional, na direção, e nesse caso, pedida. Do eixo x. Essa daqui, né? Às vezes, o malvado, o professor, pode pedir, né? Para o valor de x primeiros, e y, zero, e z, zero, e aí vai, né? E vocês têm que calcular isto no valor que foi pedido. Pronto. Mas isso já está uma coisa meio mal assombrada, né? Não, não, não. Está vendo que o problema estava aí? Tudo depende de como vocês se encarem. Então, e claro, como vocês se prepararam, né? Vocês têm que ter que ser conscientes. Se vocês se prepararam, dá certo. É só observar, trabalhar, dá certo. Se vocês não se prepararam, então, gente, sejam sinceros com vocês mesmos, né? Não estão prontos? Não estão prontos. Vão ter que fazer de novo a matéria. Mas não tentem se auto-perjudicar tentando passar em uma matéria que vocês não entendem. A sua vida vai ser uma vida miserável e infeliz. É melhor fazer de novo, né? O melhor, 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 na verdade, é fazer tudo certinho, né? Tentar seguir as aulas, trabalhar nas aulas, se preparar, estudar, perguntar, e depois passar essa consequência. Bom, acho que o tempo... Não, temos tempo ainda. Então, mais um exemplo. Calcule o diferencial da função. Ixi, qual a função? Pensa aí. Também não é difícil, não, né? Lembram gradiente, lembram o DDR, produto escalar, derivado parcial, Dx, derivado parcial, Ddy, e o E somado, e vai. Então, agora, é com vocês. É só a vez de ver se vocês estão prontos, ou não, né? Vocês mesmos. Não se auto-enganem. É uma coisa, né? A pessoa quer enganar os outros, mas uma coisa mais estúpida, é absurda, é quando a pessoa se quer auto-enganar. E ainda depois acha que são espertos. Eu só observo mesmo, a pessoa, mas tudo bem. Tudo bem, cada pessoa tem que acortar. Pronto, gente, trabalhando aí. Isto. agora, já. Prontinhos. Voltando. Voltando. Tem que calcular isso. Primeiro, operado gradiente. Só deriva parcialmente com o respeito de x, só tem x aqui, então tem que criar 2x, vezes isto, depois deriva com respeito de y, isso é constante, isso fica, e quando deriva vai ficar 2y, o exponencial, e com respeito de z vai ficar 2z, x quadrado, z, elevado a esse exponencial. O exponencial está tudo em comum, né? Posso tirar a minha evidência, tem um x também que tem evidência, posso tirar. Imagino que vocês fizeram isso. Isto. Aqui poderia ter tirado o x até, né? Vou colocar aqui, tem um 2, é isso mesmo, isso mesmo. Pronto. E agora? Ah, agora é só fazer o produto escalar com o DDR. Ah, mas isso é fácil, né? Aqui vou colocar x ddx, aqui vai ter x quadrado, y ddy, x quadrado, z ddz, só que somados, né? Vê-se tudo, ah, fácil demais. Fácil, fácil demais, né? Não é difícil, mas é importante, 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 tá? É importante. O que vocês vão ver no próximo semestre? Aqueles que estão prontos, né? Por isso que é importante estar prontos, entender, aprender, porque o pessoal acha que, ah, passando essa matéria, lamentavelmente tem gente que tenta passar copiado, fazendo trambiques, né? Sendo muito, muito, posso falar, desleais com eles mesmos, e ainda se acham espertos, o que na próxima matéria, para o quê? Não, o que é isso? Como calcula? Não sei, professor, e ainda julga, já vi, né? E outro professor não ensinou. O bom disto é que está tudo aí gravadinho, no YouTube, né? Aí a pessoa pode falar, não pode falar que não foi ensinado, não foi passado. Eu acho fantástica a tecnologia. Bom, já estamos aí, o tempo está andando, né? O tempo está andando e nós temos que cumprir, porque é o quê? A pessoa que trabalha, certo? Já percebeu que dá, dá para fazer tranquilamente, aprender tranquilamente. Aqui, a voz não é estressada, a voz que vocês aprendam, né? Então, passamos nosso resumo do que a gente viu, né? O que foi trabalhado? Trabalhamos os conceitos de R e DDR, claro, sim, sim, né? A posição, o diferencial da posição, né? Operador gradiente, já vimos que foi super útil, porque com operador gradiente nós definimos a derivada direcional, exatamente. Também com operador gradiente nós definimos o diferencial do campo escalar, da função escalar, e vimos alguns exemplos que nos ajudaram, né? Inclusive um probleminha que parece difícil, e esse problema parece difícil, e a gente já enxerga como difícil, que é escuro, está a noite, né? Não dá para enxergar nada. Mas o problema está difícil, mas a gente tem bom ânimo, pensa aqui, pensa lá, encontra a saída. bom, então, gente, shalom, leculam, shalom, haveria, se for vontade de Deus, do nosso Deus, a gente se vê na próxima aula. Bye, bye. e aí,